Hoje eu quero conversar contigo. Contar a história pra mim. Se for possível. Doutor dentista, compositor, letrista. Posso cantar aquelazinha pra ele aqui? Olha só que música linda. Chamada Pressador. Pressador é uma palavra que não tem em nosso dicionário. A música diz o seguinte. Cansei de procurar explicação para uma dor que sinto dentro do meu peito. Fui ao doutor pra examinar meu coração. Mas ele disse, pressador só tem um jeito. Cheguei em casa meio triste, meio aflito. Com a receita subscrita em minha mão. Em que dizia num rabisco esquisito que essa dor a gente cura com perdão. Em que dizia num rabisco esquisito meu irmão que essa dor a gente cura com perdão. Vamos, cansei! É isso lá. É isso lá. É isso lá bom. Boa noite.